Você sabia que pode melhorar ainda mais o seu trabalho na sua igreja participando das formações oferecidas pela EDAP? A EDAP é organizada em EDAP Pastoral com assuntos como sacramentos, história da igreja, trindade, Maria e EDAP Bíblia com estudos de todos os livros da Bíblia. A EDAP Pastoral acontece na terceira semana de cada mês e a EDAP Bíblia na quarta semana. Das 19h às 21h na Arquidiocese de Campo Grande. Os cursos têm duração de três anos com certificado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas paróquias, na Arquidiocese, pelo telefone 9268 2757. A igreja com certeza poderá ser melhor servida com tudo o que você aqui na EDAP pode aprender e vivenciar. Legenda Adriana Zanotto